Olá, seja muito bem-vindo para nossa aula de número 10. Me chamo Gabriel Souto e o tema da aula de hoje é constante. Vou relembrar aqui uma parte do que a gente já viu. Variáveis podem ter vários valores durante a execução do código, um valor por vez. E esse valor pode ser de vários tipos, um tipo por vez. Vou mostrar aqui antes de constante. Criar uma variável com o nome de a variável. Variável. Ela vai receber um valor falso. Pronto. Valor booleano. Vou dar um var dump aqui. Variável. Eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte. Já a partir da linha 4 ou 5, essa variável eu vou atribuir um valor inteiro, um valor 2. E, por fim, eu vou colocar que essa variável tem um float, um valor, né? Um ponto flutuante, 3.14. Vamos rodar esse código? Só. Pronto. Aqui no primeiro var dump é do tipo booleano, um valor falso. Segundo var dump, um do tipo inteiro com valor 2. E o terceiro var dump é o tipo float, um valor 3.14. No caso das constantes, né? Uma constante é um nome dado para um valor único e que não muda, nem pode ser alterado durante a execução do script. As regras para definir um nome de constante são as mesmas regras que a gente usa para definir o nome de uma variável, tá? Por convenção, os nomes das constantes são sempre maiúsculos. Eu vou mostrar agora como se cria uma constante. Tem duas formas para isso. Uma delas é usar a função define. Só um parênteses aqui. A gente ainda vai ver mais para frente o que é uma função, mas é bom já ir se familiarizando com o termo função. Então, se você define uma constante usando a função define, você faz da seguinte maneira. Você passa com um parâmetro o nome da constante e o valor que você quer atribuir para essa constante, separando por vírgula. Vamos voltar aqui. Só um comentário. Constantes. Vamos usar aqui. Define. O nome da minha constante. Vamos supor que eu tenha um script, né? Um código e eu vou precisar usar o valor de pi. Eu vou definir uma constante com o nome pi e o valor dela bem reduzido, tá? Só com duas casas decimais. 3.14. Vamos usar aqui o var dump pi. Rodando, tá ali, ó. A minha constante é do tipo float e o valor 3.14. Repara que tanto para definir quanto para acessar uma constante, eu não precisei usar o sinal de cifrão no início do nome, tá? Aquele cifrão é só para variável. Outra forma de se definir uma constante é precedendo o nome da constante com o termo const. Vou mostrar aqui embaixo. Você vai fazer o seguinte. Const valor pi recebe. Vamos usar um valor um pouquinho mais mais extenso, tá? 3.14.15. Também usar aqui o var dump. Vamos rodar. Então aqui as duas constantes. A primeira com valor 3.14 e a segunda com valor 3.14.15. Só mais um parênteses aqui. Mais para frente, quando eu falar sobre classes, por exemplo, eu vou mostrar as diferenças entre as duas formas de se criar uma constante. Principalmente falar sobre contexto e os valores aceitos. Tentar alterar esse valor de uma constante já definida ou defini-la novamente vai disparar uma mensagem de warning. Vamos dizer que aqui embaixo queira declarar novamente, ó, const pi recebe 3, por exemplo. Repara que ali já está até com um sublinhado em vermelho sinalizando o erro, tá? Se eu rodar aqui, ó, php warning, a constante pi já foi definida, tá? Então isso aqui vai disparar um erro. Deixa eu apagar, deixar o código do jeito que estava certinho e voltar aqui. Falando de constantes, o php tem algumas constantes pré-definidas, tá? E a gente já viu pelo menos algumas constantes nativas do php. A php IOL, por exemplo, é uma constante com valor definido para quebra de linha, referente ao ambiente no qual o código está sendo interpretado. O valor varia de um sistema operacional para o outro, exemplo, mas definido o sistema operacional e iniciado a execução do script, o valor dessa constante não muda. Vamos trocar esse var dump por um echo pi. E aqui, ó, php IOL. Repara que aqui, ó, até o help ele já mostra que php IOL é uma constante, ó, php IOL e o valor é barra N. Eu tô aqui no Windows, tá? Vou trocar aqui embaixo também. E rodar. Pronto. Eu não precisei me preocupar quais eram os sinais de quebra de linha aqui no Windows. Existe uma constante para isso. Tem também um conjunto especial de constantes pré-definidas no php. Elas são as constantes mágicas. Apesar de serem constantes, o valor depende de extensões disponíveis. Ou, né, depende de onde elas são utilizadas. Eu vou mostrar um exemplo aqui de uma constante que tem um valor alterado dependendo de onde você tá utilizando essa constante, né? É a constante line. É underscore, underscore, line, underscore, underscore. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo que eu dei o... tem um... aqui. Eu exibi na tela, né, no debug, o valor da constante pi, pi, aqui na linha 4. Na linha 5, bota aqui, echo, underscore, underscore, line, e também uma quebra de linha. Se eu repetir isso aqui no final, repara que na execução, olha o que que acontece. Eu exibi o valor de pi aqui no... na linha 4. Na linha 5, aqui, o echo, constante, line, me devolveu o quê? O número da linha que tava sendo executada. Exibiu o valor de pi mais estendido, né, com 4 casas decimais. E depois o echo, line, aqui, na linha 8, me devolveu exatamente isso. Qual a linha tava sendo executada? Em que linha o código tava sendo executado? Era a linha 8. Tudo bem? Apesar de ser uma constante, o valor é o número da linha atual do código que tá sendo executado. Tem uma outra constante mágica, é a underscore, underscore, dir, underscore, underscore. Ela devolve o diretório, a pasta onde o arquivo tá salvo. Vou mostrar aqui. E na verdade, constantes mágicas são... tem várias, tá? Eu vou colocar no... na descrição do vídeo o link pro manual. Se a gente rodar aqui esse código, tá aqui. Esse meu arquivo PHP, ele tá na pasta... no meu DriveD, na pasta Apache 2446. Isso é uma menção em relação ao... ao número da versão do Apache. Na pasta HTDocs e na pasta Curso Undersport PHP. Tudo bem? Olha, se ficou alguma dúvida, comenta aqui ou envia no nosso canal do Telegram. E se você quiser e puder, se inscreve no canal pra acompanhar todos os vídeos desse curso de PHP Júnior. Próxima aula, expressões. Tá? É isso. Fique com Deus e até o próximo. Próxima aula, expressões.